Olá meus amigos e amigas do canal da Classificarros, hoje eu trago pra vocês um Kia Mohawk VX 3.8 24 válvulas, veículo automático no ano 2012, vou mostrar os detalhes desse esse vídeo pra vocês, faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, limpa de faróis, veículo na cor preta, impecável, com manual chave reserva, conta com rodas de liga leve, freios ABS, BAS e EBD, roda A do 18, perfil do pneu 265 barra 60, veículo com ótimo desempenho, 275 cavalos, retrovisores com pisca, contém alarme, muito bem conservada, com manual chave reserva, todas as revisões feitas em posicionária, vou mostrar a parte interna pra vocês, conta com acabamento em luxo, os detalhes em madeirado e em couro, vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, retrovisores elétricos irrebatíveis, as maçanetas cromadas, aqui você pode deixar salvo a sua vontade, os opcionais do carro, conta com ajuste elétrico do banco do motorista, ajuste de lombar, o carro contém controle de estabilidade, controle de tração, tudo elétrico, vou mostrar a parte aqui, os bancos são vestidos em couro, contém aquecedor de banco, o veículo tem um design muito bacana, aqui os detalhes pra vocês, câmbio automático com modo manual de 5 velocidades, aqui os detalhes, tem entrada para o cabo auxiliar, USB, iPod, que tem entrada para tomada 12 volts, ar-condicionado automático e digital, aqui os detalhes, vou ligar o carro pra vocês, aqui os detalhes, som MP3 player, CD player, central multimídia, que tem entrada para o cartão SD, todos os detalhes, aqui o painel do veículo, contém computador de bordo, piloto automático, controle de som no volante, airbags frontais, laterais para o motorista e passageiro, conta com os volantes são revestidos em couro, direção hidráulica, aqui tem um ajuste de volante elétrico, agência de altura, de profundidade, veículo completíssimo, isso aqui é um Kia Mojave EX, veículo 4x4, motor V6 de 275 cavalos, impecável, carro no ano 2012, vou mostrar aqui a parte interna pra vocês, dos passageiros, dos detalhes da porta, conforta muito bem uma família de 7 pessoas, veículo são 7 lugares, dois encostos de cabeça, dos bancos do meio, dois multibancos traseiros, esses bancos são rebatíveis, contém cintos de 3 pontos, traz uma ótima segurança, todos os detalhes, tem saída de ar traseira, aqui tem os controles, veículo top de linha, com teto solar, isso aqui é dos lugares a mais, é meus amigos, isso aqui é um Kia Mojave EX 4x4 V6, vírgulo 3.8, está querendo saber o preço desse carro, é só acessar vocedecarro.com, tirar todas as suas dúvidas com os nossos consultores, vou mostrar aqui o porta-malas pra vocês, esses dois bancos são rebatíveis, tem um espaço maior no porta-malas, de 350 litros, com todos os detalhes, isso aqui é uma SUV completíssima, top de linha, é meus amigos, está procurando um veículo completo, top de linha de série, esse é o carro pra vocês, esse aqui é um Kia Mojave EX 4x4, motor V6, 3.8, 24 válvulas, conta com um motor de 275 cavalos, vai encontrar esse carro aqui na Clássica de Carros, rua Carolina, Florencio, Nuguinabara e Campinas, nosso telefone 3243-6665, ou acesse nosso site vocedecarro.com, quer conhecer o Direct? Clique no link na parte de cima deste vídeo, ou se inscreva no canal, clicando no link na parte de baixo, essa é a Clássica de Carros, negociando veículos e fazendo a...